Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biseri, bem-vindo ao canal Tutodons. Hoje eu vim mostrar para vocês um programa muito utilizado até o ano de 2010 para camuflar vírus de antivírus. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Então pessoal, o nome do software é Temida. A principal função dele era bloquear os arquivos de hacker, ou seja, você criava um programa para que ele não seja copiado por hacker, você comprava a licença do Temida e utilizava esse programa no seu arquivo executável. Queira unida do destino, né? Então, ele foi muito utilizado por hacker para camuflar vírus de antivírus. Então, o pessoal criava um vírus maluco lá, colocava na internet, falava que era um jogo lá, a galera baixava e antivírus não pegava. Então, a galera instalava um vírus sem saber. Então, nos dias de hoje, eu quero ver se realmente funciona. Eu estou aqui no site Vírus Total, que é um conjunto de vários antivírus, dos principais antivírus do planeta online para escanear arquivos. Você pode até utilizar aí também. E também tenho um vírus aqui, que é um locker. Ele estava com senha aqui, eu já tirei a senha dele. Um locker é o que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Eu vou... Esse vírus, inclusive, eu já mostrei aqui no canal, tá beleza? Vou lá, vou escanear. Aqui, ó. Foram escaneados por vários antivírus aí. Veja o resultado aqui, ó. 54 de 68 arquivos aí foram pegos. Muitos, né? Muitos foram pegos aí por antivírus. E alguns antivírus aqui deixou passar ainda, ainda no dia de hoje, hein, galera? Impressionante, hein? Mas são antivírus nem conhecidos no mercado aí. Agora eu vou voltar para a tela inicial. E vou utilizar o Temida lá no meu locker, no meu vírus. Vou ver se ele vai realmente bloquear. O Temida, ele evoluiu, né, de 2010 para cá. Só que eu vou utilizar as mesmas configurações que a galera de 2010 utilizava lá, né? Que os hackers utilizavam lá em 2010, tá? Vou marcar isso aqui. Do mesmo jeito que eles faziam lá, eu vou fazer aqui. Se você quiser uma vídeo-aula mais profunda em relação ao Temida, você pode fazer pedido aí, tá? Na área comentários do YouTuber. Vou entrar aqui e vou lá. Pronto. O programa já localizou o vírus aqui, o meu arquivo executava. Então, eu vou fazer uma pré-configuração aqui. As mesmas configurações que ela utilizada lá em 2000 e... Correção. Pronto. Em 2000 e até em 2010, tá? Ok? Aqui em cima. Ok. 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 Pronto. Era só isso. Agora eu vou proteger o arquivo. O executável, no caso. Vamos ver o que acontece depois que eu fazer o scanner. Se o scanner vai pegar, se os antivírus vão pegar ou não. Acredito eu que vai pegar sim no dia de hoje, mas não é possível, né? Pronto. Eu tenho a opção de testar. Claro que eu não vou testar aqui porque se trata de um vírus. Eu vou fechar o programa. Ok? Agora eu vou lá no vírus total. Eu vou fazer o scanner do executável de novo. Ele joga o executável no mesmo local que o outro, mas ele faz backup aqui do arquivo original. Vou clicar aqui no criado, né? Agora vai demorar um pouco mais, tá? Porque o arquivo está um pouco mais pesado. Então, vai pedir autorização para fazer o upload. Eu vou clicar em sim e vou aguardar. Eu estou curioso também para ver, viu, galera? Estou curioso. Muito tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês. O scanner deve demorar bem muito agora, tá? Deve demorar muito. Ó, já pegou aqui. 2 de 2 foi pego, tá? 2 de 2 arquivos. Vamos ver. 16 de 29. Está pegando bem, galera. Mas está passando muito ainda. Está passando muitos arquivos ainda. Eu quero ver se vai ter algum antivírus grande que vai deixar esse vírus perigosíssimo passar por ele. É isso que eu quero ver. Olha como diminuiu aí, hein? 34 de 69 de 69 arquivos, tá? Foram pegos muito pouco no dia de hoje. Está muito pouco. Então, eu quero ver aqui embaixo se algum antivírus grande deixou passar, né? Olha só. Passou pelo Baidu, galera. Você acredita? Passou pelo Baidu. Está aqui, ó. Deu tudo limpo. Deu sinal verde para o vírus. Olha só. Quero ver se passou mais um. Malwarebyte. Olha, incrível. Passou pelo Malwarebyte. Poderosíssimo. Passou pelo Panda também. Incrível. 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 Estou impressionado por ter passado por esses vídeos grandes aqui, ó. Está vendo? Só nem fiz as configurações atuais. Talvez se eu tivesse aprofundado mais nas configurações, eu teria conseguido um resultado ainda melhor. Eu utilizei aqui o resultado que eles utilizavam em 2010. Ainda passou. Incrível. Estou impressionado tanto quanto vocês. Galera, o vídeo foi esse aí, tá? Se você gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Marque o sininho de notificação. É muito importante aí para os novos inscritos, beleza? Fiquem todos com Deus aí e fui. Fiquem todos com Deus.